Uou, 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 boas meus amigos tudo bem com vocês, seja todo mundo bem vindo a mais um vídeo no canal se eu estou na área com mais um vídeo para o seu, sabe como é que é, já vai achando que eu dou like aí se você está no canal Açando aqui para me dar as notificações para não perder os vídeos aqui no canal do TJ, ok? Há bom tempo que eu não faço um vídeo de comparações militares e tudo mais, mas eu estou com saudade disso Se bem que me chamam de, me chamam falando que TJ tem pinta de ex-militar ou qualquer coisa assim Se eu não sei, a gente chamou de nome em, a TV MC, se eu já me chamava, mas ok Hoje eu vou trazer um vídeo aqui com comparação de, Brasil e América do Sul América assim é um ponto gigante que fica dividido tipo, América do Sul, América do Nord, América Latina e tudo mais Então, hoje eu vou comparar Brasil, xx-amente, América do Sul onde eu poderia mudar o Brasil Eu vou comparar com o resto da América do Sul que contei lá vários outros países, nesse caso aí, ok? Vai deixar no like se gostou do tema E o vídeo que a gente vai estar agindo É do canal Brasil Graphic Vou deixar o link Vou deixar o link na descrição do vídeo Do vídeo lá Se você não quiser ver a minha reação Eu comentando por cima do vídeo Ok? Vou falar demais e tem gente que não gosta disso Não, se você não gosta disso E você tira o vídeo na íntegra E tá lá na descrição Deixa o like, subscreva-se Vamos ver essa comparação Vamos ver qual é o poder humildado Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Graphics Normalmente E hoje faremos uma das comparações mais pedidas por vocês aqui no canal Brasil contra América do Sul atualizado Antes já se inscreve aí pra não perder as próximas comparações E deixa nos comentários quais vídeos você quer ver por aqui Então, vamos lá pro vídeo de hoje Começando com os dados gerais Ah Por um milhão As forças armadas do Brasil possuem cerca de 330 mil militares ativos As forças armadas dos outros países da América do Sul possuem cerca de 1 milhão de militares ativos As forças armadas do Brasil possuem uma reserva de cerca de 1,3 milhões de militares As forças armadas dos países da América do Sul possuem uma reserva de cerca de 700 mil militares O orçamento militar do Brasil é de cerca de 29 bilhões de dólares O orçamento militar dos países da América do Sul é de cerca de 26 bilhões de dólares No que se refere ao poder aéreo O Brasil possui 676 aeronaves militares em serviço na sua força aérea Em contrapartida, os países da América do Sul possuem um total de 1.800 aeronaves nas suas forças aéreas O principal caça de combate aéreo do Brasil é o Gripen NG Que por hora só conta com 1 unidade de atividade Mas outras 35 unidades serão entregues com o tempo Esse caça é multimissão Pode alcançar velocidade de mais de 2.400 km por hora Possui grande probabilidade O que é útil para combates a curta distância E transporta uma grande quantidade de armamentos Eu já fiz um vídeo reagindo ao Gripen NG aqui no canal Se você ainda não viu, vai lá ver Os caços de última geração como mísseis para combate a longa distância São um total de 10 pontos para acoplagem de armas Além do seu canhão já instalado Já sobre os caças dos outros países da América do Sul Os mais modernos são 10 unidades do Mirage 2000 utilizados pela Força Aérea Peruana 35 caças F-16 de uma das versões mais modernas Utilizados pela Força Aérea Chilena E 22 caças Sukhoi Su-30 utilizados pela Força Aérea da Venezuela O caça mais novo em termos de data de criação e introdução em serviço É o Sukhoi Su-30 Ele é multimissão Faz uma velocidade máxima de 2.120 km por hora Também possui grande manobrabilidade E possui capacidade de carregar mais armas que o Gripen Sendo 12 pontos de acoplagem Além do canhão já instalado Seguindo para a área naval O Brasil possui 112 navios militares em serviço Tendo um porta-helicópteros como navio principal da esquadra E mais 7 fragatas 2 corvetas E 6 submarinos convencionais Com mais alguns para entrar em serviço em breve Já os demais países da América do Sul Possuem um total de 740 navios militares Lembrando que muitos desses São pequenas embarcações de patrulha Já que alguns desses países possuem uma força naval de defesa Formada apenas ou na sua maioria Por esses barcos São um total de 25 fragatas 23 corvetas E 26 submarinos convencionais Da América do Sul Só o Brasil possui um navio aeródromo atualmente Que é o nosso porta-helicópteros No que se refere ao combate em terra O Brasil possui um total de 439 carros de combate principal E mais 2 mil outros veículos blindados para outras funções Como reconhecimento e transporte de tropas O nosso principal carro de combate é o Leopard 1 a 5 Esse tanque possui um canhão de 105 milímetros Uma blindagem média E uma grande mobilidade Já que é relativamente leve para sua categoria Os outros países da América do Sul Possuem um total de 1.450 carros de combate principal E mais 5 mil sendo blindados para outras funções O carro de combate mais moderno entre esses países É o Leopard 2 a 4 do Exército do Chile O Leopard 2 a 4 em si Já é um tanque bastante moderno e eficiente Mas a versão chilena é especial Comprado pelo Chile em 2007 Ele foi modificado e possui os eletrônicos e o canhão do Leopard 2 a 6 Uma das versões mais recentes desse blindado Possui um poderoso canhão de 120 milímetros Uma blindagem pesada e uma mobilidade parecida com a do carro de combate brasileiro No que se refere à artilharia O Brasil tem uma boa capacidade na artilharia de campanha Astro 2020 Tendo grande quantidade de peças de variados modelos E também fabricando os próprios lançadores de foguetes Sendo o Astros 2 e MK6 Que são extremamente modernos E possuem grande variedade de munições para diferentes tipos de missões Esse tipo de capacidade industrial de defesa É uma vantagem do Brasil em relação aos outros países da região Já no que se refere à chamada artilharia antiaérea O Brasil não possui tão boa capacidade assim Com o exército se limitando à artilharia de curto alcance E a marinha até no máximo a de médio alcance Outros países da América do Sul Como Chile e Venezuela, por exemplo Possuem além de sistemas de curto e médio alcance Sistemas de longo alcance Podendo detectar e abater aeronaves a grandes distâncias Trazendo agora uma categoria de comparação Que fazíamos nos vídeos mais antigos do canal Os fuzis de serviço principal dos países O fuzil principal do Brasil é o Imbel IA2 E também o FAL Já que ainda é muito usado no nosso exército No que se refere aos outros países da América do Sul A maioria utiliza o FN FAL como fuzil padrão Havendo exceção para alguns Sendo eles A Colômbia que utiliza o fuzil israelense Galil O Chile que utiliza o Galil Ace E a Venezuela Que além de usar o FAL Também utiliza o fuzil AK-103 Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo Eu espero que você tenha gostado Não se esqueça de deixar o seu gostei Se inscrever aqui no seu inscrito Então muito obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Oh, interessante, interessante, interessante Interessante, pô, João Mas também, tipo, vamos comparar o Mercado Sul Que, tipo assim, num rank 10 Num top 10 do rank dos países São mais bem armados Até os dentes assim Eu acredito que nenhum deles Que esteja lá Mas o Brasil está Eu dou comparação O Mercado Sul é certo o Brasil, não O Brasil está indo na posição Mas nem a Venezuela Nenhum quem não está ocupando Uma posição favorável Então, considero aqui E aí é da um brasileiro E está no mano a mano Em... Quando está no Mercado Sul Embora aqui na Marinha O Mercado Sul em si venceu Mais o que? Aeronáutica Aeronáutica estava mano a mano Estava mano a mano Mais o que? Mais com a introdução dos gripe Com as novas caças que o Brasil vai ter A gripe que o Brasil vai dar mais avanço Na aeronáutica A marinha Marinha O Brasil é o único país Da América do Sul Que tem porta-helicópteros Hum... E é interessante né? É... Vamos lá Deixa lá a sua opinião aí De como... Do que você acha Se o Brasil consegue alcançar Mais uma posição Ano que vem Ou esse ano Não sei Vai lá Comenta aí embaixo aí Se o poder militar brasileiro Vai crescer ainda mais Ou Se é bom O crescimento Do poder militar no Brasil O que você acha Sobre essas coisas assim Ou mais Deixa aí para o meu Poder bater aí nos comentários Comentários estão abertos Comenta aí Deixa o like aí Se você gostou desse vídeo aqui Subscreva-se no canal Assina aqui O sininho da notificação Para não perder vídeo Aqui no canal Então já estou na área Com mais um vídeo para vocês Tamo junto Até a próxima Bye 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 bye